Música Equipe Vermelha, vem pra cá Cantando, cantando Joga, joga, joga Não, é campeão né, vamos cantar a vitória O prato tá lindo, o ponto da carne tá perfeito Eu vou confiante que a gente vai ser elogiado por um trabalho bem feito O que que tu fez? Bife ancho grelhado, batatas aos murros, cogumelos e legumes E o molho? Molho de cogumelo Botando sal na batata, hein? Quem temperou? Eu Por isso que você tava assim Eu tava esperando ver se ela ia cozinhar E eu achei que tinha muito sal ainda O pedaço que eu peguei tem sal nenhum Eu fiquei responsável pela batata E a batata tá sem sal? É trabalho de b*** Eu tenho comida na casa dela Vocês estão cozinhando, eu tô aqui Eu como O André optou novamente por fatiar a carne A gente não consegue ver tão bem como se ela tá bem dourada ou não Talvez não tenha sido a coisa certa Mas ela na boca tá muito saborosa O molho de cogumelos ficou muito gostoso A guarnição de vocês, gente, tá muito parecida com o do time azul Também faltou sal A batatinha, eu gostei, ela tá bem cozida Com o conjunto, quando tu come a carne com o molhinho Muito bom, gente Parabéns É bom, é bem temperado A carne é gostosa Mas você recebeu um pedaço de carne maravilhosa Realmente você usou uma carne bem baixa E quando você cortou, você cortou mais, gente Eu curtei, gente Então, precisa ser bem feita Bem bonito, bem apresentado Mas parabéns pelo trabalho também Agora basta Nós decidimos Obrigado, chefe Primeira parte, a gente quase ganhou Fiz dois p*** de pratos, duas p*** de carnes Eu não quero ir pra mais uma eliminação E aí? Eu tô muito preocupada De uma prova de eliminação com esse time aqui Que eu considero pessoas fortes Bom, meu, parabéns Mais ainda, parabéns para nossos convidados Para usar nosso avental de Masterchef Cantando, se divertindo E dar esse prazer para nós Agora vou falar da Equipe Azul O que a gente espera Quanto a gente são convidados Para comer uma bela churrasca A música, a bebida Mas antes de tudo a gente espera Comer uma bela carne Vocês, conferir, fazer uma carne suculente Maravilhosa Extraordinária Eu vou embora daqui hoje Pensando nessa carne maravilhosa O molho tava legal Os legumes Passei que faltava um pouquinho de tompeu Um pouquinho de sal O mais importante de tudo Você pegou essa peça de carne Extraordinária Maravilhosa Se respeitou Por isso que você ganhou essa prova hoje Fênix Renascemos das cinzas Da churrasqueira Ó Se chama uma vó Que para cima É que tem nada Na ver com essa banana E esse queijo Ele é grandão E manteiga derretida Olha só Ah, não tem como me emocionar não Vi a luta de dar Para o negócio de dar certo Ai, graças a Deus Bonitinho demais Fazer o seu melhor O que a gente faz na estrada É o melhor para emocionar as pessoas É E essa emoção Tá na gente No momento especial Como essa ela vem E a flora na gente Meu Deus Deixa eu dar um abraço Nesse homem Eu quero tomar cerveja com ele Você tá no boteco com ele Morrer de rir Muito obrigada Por tudo de alegria Que vocês trouxeram para esse programa A gente tá agradecendo Valeu Para a gente se ver Uhul Valeu, Fabiano Vocês arrebentaram 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 Então azuis Para o mezanino Tchau, tchau E vermelhinhos Podem vir aqui para frente Por favor Eu A Helena E o Antônio A gente falou A gente não pode Se for prova em grupo Cair no mesmo grupo Porque a gente não pode Para a eliminação juntos Cara, a gente foi muito burro Eu estou na prova de eliminação Com as pessoas Que vão ficar na minha vida Meu nome é Helena Eu tenho 43 anos Eu sou jornalista de formação Eu sou mineira De uma cidade bem pequena Chamada São João No Pomoceno Mas eu moro Há 19 anos Em Barcelona E eu vim aqui Para Barcelona Para fazer um mestrado Em Ciências da Comunicação Acabei conhecendo o Rodrigo Fiquei por aqui E aí eu larguei O jornalismo Pela odontologia Porque ele é dentista A gente abriu uma clínica Agora aos 40 Eu achei que estava na hora De eu ser protagonista Da minha história Nós vamos ter que ficar longe Mas é um sacrifício Isso vai fazer minha mãe feliz Nós vamos ficar feliz por ela Como é que eu sou? Fala de mim? Difícil Não Claro Seu nível de competição É muito alto Eu sou extremamente competitiva Insubordinada por natureza Eu não gosto de receber ordem Entendeu? Meu plano é não escutar E não ficar prestando atenção No que os outros estão fazendo Eu vou ser a próxima Masterchef Brasil Eu acho que essa próxima prova Que é uma eliminação Talvez seja um carinho Para vocês Tô precisando Tudo que a gente precisa Carinho no Masterchef É estranho É uma prova Comovente A gente vai fazer hoje A prova De dia dos pais Eu penso no meu pai É um cara que cozinha pra caramba E é a minha referência Então eu começo a ficar um pouco emocionado Nesse momento E é claro que pais Não vão ser homenageados De qualquer jeito No Masterchef A gente vai ter um prato Nessa prova Elaborado por um grande chefe Vai ficar aquele frio na barriga O que será que vem agora? Para não ser eliminado hoje Você vai precisar reproduzir um prato Que é muito difícil Mas ao mesmo tempo Você precisa mostrar O que você tem dentro de você Sempre sonhei em fazer Prova de reprodução Não é fácil reproduzir O prato De um grande chefe A apresentação Ela tem a ver Com a qualidade A qualidade tem a ver Com corte Tem a ver com textura Esse equilíbrio Dos ingredientes Dos componentes Quem será O grande chefe Por trás Deste prato? Melhor deixar O próprio autor Explicar O prato Que vocês vão fazer Estão preparados? Sim, Chef Sim, Chef É uma responsabilidade Muito grande É um purê de cará Com leite de coco Robalo Castanha de baru Vinagrete de banana da terra Com coentro E pimenta Bacon Óleo de coentro E brotos de coentro Olha que legal Que maravilha É minha primeira prova De reprodução Numa eliminação Com um prato de quem? Chef Fogaz Meu pai Graças a Deus Ele é vivo Até hoje Está com 79 anos de idade Desde moleque A gente comia muito peixe Peixe de rio Então é uma prova Muito emocionante Para mim Poder representar De uma forma mais atual Meus 20 anos de cozinheiro Uma nostalgia boa Que a gente consegue trazer no prato Eu não sei o que é cará Na Bahia não tem cará Tipo o inhame Vou explicar o processo Que vocês vão ter que reproduzir esse prato Oh que alívio Aqui É uma manteiga com castanha de baru E ervas Que baru Uma castanha Vocês vão jogar água quente Para tirar a pele da castanha Vocês vão bater a castanha Para dar uma puxadinha de leve E aí misturar na manteiga com ervas Aí você vai montar numa placa dessa Vai pôr no ultracongelador O que é isso verde no prato? Nós temos aqui um óleo de coentro O chefe Fogaça explica o passo a passo De cada elemento do prato O óleo de coentro precisa ficar perfeito O azeite é coado? É coado É coado no final Sem talo nenhum do coenho Sem talo Primeiro de tudo você pega o cará Você pode fazer ele no forno inteiro Encasca com tudo Você pode descascar, cortar e cozinhá-lo Na água Depois já bate O purê de cará É batido com creme de leite E finalizado na panela Com espumante e leite de coco Aí tem quantos carás mais ou menos? Eu fiz um tanto, né? Eu aproveito para tirar todas as dúvidas Não passando chinuar nada, né? Não Isso não é o peixe Isso aqui é um cobalo O peixe é um ponto único Não existe peixe mal passado Peixe bem passado Concorda? Sim Eu não Você não concorda? Não Por quê? O salmão eu comeria ele Eu como ele Mal passado por dentro Tem ponto de peixe A gente não está falando de cru Está falando de peixe branco Normalmente assado Se ele não passar Se ele não passar ele não vai ficar seco? Se ele passar ele fica seco É isso que eu estou falando Se ele não cozinhar no tempo certo Ele vai estar cru no meio Aí você vai ter dificuldade para comer É o ponto exato Certo? Quando ele fala O peixe não tem ponto Eu entendo isso Qualquer peixe E ele estava falando Do peixe branco O vinagrete de banana da terra Com óleo de coentro Sal maldon E pimenta dedo de moça O bacon crocante E os brotos de coentro Finalizam o prato De maneira espetacular Já fiz pratos similares Entendo o conceito E acho que posso performar bem Bom gente Em outras provas A gente teve convidados especiais Que vieram ajudar vocês Inspirar vocês Nessa prova não vai ser diferente Começo a achar que vai entrar Algum chefe famoso Renomado Eu queria que vocês me ajudassem A receber um convidado Muito Muito especial Oi meu pai É o pai do Fogaça Eu não sabia rapaz Caramba O Fogaça original Onde tudo começou Surpresa É fazer surpresa Parabéns Parabéns Eu peguei a serofia Parabéns Eu peguei a ser de calça curta 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 Você é louco Nossa Não é tão Como ele farina ser Papai Que orgulho A gente sente muito orgulho De ter o filho que tem Tudo que ele fez de bom Sempre foi um filho muito querido Um pai amoroso Tem os filhos que adoram E ele também faz tudo que pode fazer pelos filhos Um grande cozinheiro E degustar esse prato Para ver se está aprovado ou não Essa relação de pai e filho Sempre me comove muito Claro que vem um pouquinho de tristeza De saber que meu pai não está mais aqui Ficou bom pai? Muito bom Aprovou? Não é tão difícil fazer Acho que até eu sou capaz de fazer Você é mesmo? Quer entrar na prova também? Muito bom Muito feliz que você veio Fiquei muito emocionada Me deu tanta saudade do meu pai Tanta saudade Obrigada por ter aqui Vem para todos vocês Que tem um bom dia dos pais Tchau pai Tchau pai Tchau pai, te amo Filho da p*** esses caras do Masterchef Eu vejo meu pai uma vez por ano Quantos dias dos pais eu não passei com ele É o lado B de você viver fora Chegou a hora de vocês Vamos degustar Podem vir para cá Vocês dividem os três pratos por favor Eu fico com inveja Presta toda a atenção A tudo o sabor A textura Não é todo dia que a gente tem a oportunidade De comer 0800 Um prato do Chef Fogaça Então vou aproveitar essa boquinha aqui Caramba Bananinha daora hein Meu Deus Nossa banana é sinistra A banana é o tchan né Bananadouma Muito bom Acidez A gente sente mil sabores em cada garfada Realmente é um prato de restaurante com gosto de casa Será que é outro mercado que vai? Tem papel e caneta para a gente anotar os ingredientes? Eu entro pânico Gente, a boa notícia então Não tem mercado Oh graças a Deus Vocês vão receber a cestinha nas bancadas de vocês com todos os ingredientes necessários para fazer Ah esse é o carinho Carinho número 2 que eu não sei se eu vou ser bem interpretada nele é o tempo de prova Uma hora Eu não tenho condição de entregar tantos detalhes em uma hora Quanto mais parecido ficar com o original mais chance vocês tem de ir para o mezanino Um de vocês vai deixar a gente hoje Ok Vai ser uma disputa bem acirrada Uma hora para um prato de reprodução é muita responsabilidade mas está valendo a permanência no Masterchef 3, 2, 1, começou Capricho hein gente Que bonitinho seu pai falando de você Coisa mais linda Nossa eu fui surpreendido Surpresa né Muito lindo Meus pais não moram aqui né Então esse último ano de pandemia a gente ficou muito tempo separado É saudade né Eu estou aqui fazendo essa receita e pensando no meu pai Ele é referência de homem honesto sensato Vou fazer de tudo para vencer mas se não acontecer é com muito amor Eu estou com muita saudade do meu pai Qual a pegadinha do prato vai Para administrar o tempo A organização Eu quero deixar o peixe o mais fresco possível Eu coloco na geladeira Já planejando tirar ele 10 minutos antes de eu ter que colocar no forno Para ele voltar à temperatura ambiente Estou seguro, não estou confortável O que me deixa desconfortável é ter pouco tempo para fazer tudo que precisa ser feito Estou descascando o cara Aquele troço é pior do que escorre da sua mão Meu Deus que negócio é difícil de descascar Você está vendo ó O cara ele já vai descascando e já vai ficando marrom Já vai escurecendo né Ela vai ficando marrom Bombeiro E a Isabela já cortou o dedo Não adianta eu adoro cortar o dedo na prova Obrigada Cortam muito na cozinha Eu já me cortei muito na cozinha mas faz anos que eu não corto Porque se faz tempo você não cozinha Eu sou muito rápida para descascar a Yami Yami não Cará Cará Ela descascou com faca normal e muito mais inteligente Do que o descascador É porque a pele dele ela... É tipo nabo O nabo tem sete pelas Sim Boa Lai Então a gente devia ter muito mais inteligente Você viu? Ela já cortou Ela podia cortar menor Mas ela vai pôr na pressão Todo caminho certo A Ju tá sendo muito inteligente Porque se não der certo do forno Ela faz nada Mas ao mesmo tempo não é uma prova que dá para fazer vários tempos Planos verdes Como são muitos detalhes Eu fico mais segura confirmando algumas coisas com o mezaninho Põe coentro na água quente Branqueia na fria Aí aperta Mas aperta para tirar o excesso ou guarda essa água? Isso, tira o excesso de água e depois bate com óleo Tá A responsabilidade de reproduzir um prato do Fogás é muito grande Porque ele é um chefe que eu admiro muito E eu espero não decepcionar Espero que ele goste bastante do sabor do prato Acho que para fazer um prato de reprodução tem que ter muita humildade, né? E hoje é um dia bonito para exercitar isso, né? A generosidade, a gente compreender a família, amar a família que tem O jeito que ela é Vai ser bonito Vai E a gente quer comer bem Chega a hora de fazer a manteiga Eu adoro alecrim Coloco muito alecrim Ele não fica todo picadinho Mas eu também gosto disso Eu acho que a Helena vai fazer a sua menção Até vai mudar o prato A porta está ali, né? Abro a manteiga, duas dobras nela Eu deixo a minha manteiga dentro do outro Deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto Vou mandar Vamos lá Bora Helena Como é que vocês lidam com cozinheiros que na cozinha Sempre tem um que tu fala assim, ó gente, isso aqui é assim Ah, mas é o que? Sabe o que eu falo? Quando você abrir o seu restaurante, você faz assim Que por enquanto é assim, o padrão é assim Depende Agora se o cara está muito tempo comigo, ele vem com alguma coisa, a gente vai modelando e fazendo juntos Mas é confiança A equipe pode aportar também, né? Já fiz um concurso de cozinha Você fez um Masterchef dentro do teu restaurante É, tipo isso Na tua cozinha Mas foi legal, então é uma forma de deixar os clientes interessados Exato Eu falei, quem vai ganhar, o prato vai no cardápio O barulho era rápido, não era? É pra soltar a pele aí É um minuto Deixa um minuto Um minutinho Gente, não soltou a pele O choque térmico Já dei Volta pra água, então Eu já coloquei ela na água quente Sai Sai, então é isso Tira a pele, é isso Esfregar Isa Assim, ó Sério? Aquele barulho Descascar aquilo gel é horrível Tá meio ruim, mas tá indo É, o meu deu aqui, tá rolando Esse barulho vai virar uma farofa Dá pra apostar a hashtag quem fica hoje? A Isabela, ela pegou muito quando o foguço fez a demonstração É Na pavé que ela foi a mais estudiosa Melhor aluno Gente, eu acho que a cozinha tem muito isso, assim De tu saber aproveitar e tirar o máximo de proveito, né? De uma situação pra aprender Quando tem alguém ensinando, principalmente Quanto tem pro cará ali na pressão? 25 Já quanto tempo pegou pressão? Tem 20 já Não, já tira, tira, tira Já tá perfeito, já, meu Eu tiro o cará da panela de pressão, mas eu logo vejo na tampa que eu coloquei na pressão mínima O ponto do cará não tá muito legal, então vou botar ele de novo na panela de pressão Com muito medo do meu purê não ficar tão liso quanto o que o Fogaça apresentou pra gente Branquei o coentro, tirei só as folhinhas E quando eu começo a triturar no liquidificador, em vez de ficar verde, começa a ficar branco O que não vai chegar na cor? Deixa bater aí, espera mais um pouco Bate, bate, bate Bate mais Ele tá girando o coentro Ele colocou o coentro É porque tem a fibra, gente Às vezes a fibra tá enrolada na hélice Daqui a pouco ela solta Sei lá quem vai embora hoje Eu não vou Mas tem uma pessoa que já tá querendo um pouco embora Que é a Cris Eu não tenho, em momento algum, vontade de ir embora Vou pegar manteiga Pra ver o sol brilhar, ó Termino a manteiga Embrulho ela toda Levo pra geladeira E aí já vou pro Yann Pego o cará Cozinheiros, e aí, como é que estão os processos? O purê tá pronto? Já de todo mundo? Não, chefe Sinalizando a manteiga, foi feita? Sim, chefe O óleo de coentro? Sim, chefe Maravilha Bom, quando o óleo ficar pronto, o experimento, eu coloco um pouco de sal O que eu faço é tirar do liquidificador direto pra bisnaga e levar pra geladeira Gente, já passamos dos 30 minutos de prova, tá? Vocês tem menos de meia hora agora, tudo bem? Viana Viana Cara, eu acho que eu botei muito pouco coentro Eu e esse óleo de coentro, a gente não tá se dando bem Primeiro ele tá verde, grosso, aí eu coloco mais óleo Aí eu vou coar a primeira vez Ai, que **** Cai tudo pra fora, eu falo, meu Deus do céu Tá muito verde, eu acho Qualquer coisa você mistura com óleo depois Tá lindo Eu falo, não, não dá Ô Isa, tá ótimo já O dele tava mais transparente Covo de novo Não tá saindo esses pedacinhos, tá meditando isso, aí eu coloco o perfex Aí eu covo de novo Desiste, vai, venceu, vai pra geladeira E a Isa fez um galo assim de óleo com a coba da panceta Olha o que só a **** Provo o sal especial que deveria ter Ser usado na prova e tá muito salgado assim Salgado, né? Antônio, não para de brincar que não tem tempo Esquece esse povo, Antônio Cozinha, Cris, cozinha Gente, vai ter homenagem com esse prato hoje aqui nessa cozinha, não vai? Vai sim, Ana Vai sim Será que já deu manteiga? Já, já Desliga a pressão, acho que deu Deu, não, não, não Bota no sério Aí, aí Não abre Não, não abre Eu já tô muito em cima da hora Aí eu vou pegar minha manteiga Cara, alguém pegou minha manteiga Essa é a minha Essa é a minha Eu peguei a minha porque eu deixei um brotinho em cima É Só sobrava uma Ela tava dentro de uma travessa Eu não levei nenhuma travessa Alguém pegou minha manteiga Você quer aquele, não? Mas a minha tá meio zoada Essa aqui, ó É a minha porque eu dobrei duas vezes no saco Eu pus um brotinho em cima da minha Essa não é minha, mas tudo bem Tem um rolo ali com a manteiga, né? Não, não vai ganhar, não sou charada Quem pegou? Não sei Não sabemos Ah, não sabemos Mas complicado, né? Porque pegou saba Pegou e roubou Olha pra aqui, ó Meu saco tava rasgado Eu dobrei duas vezes Essa daí é a minha Essa é a minha? Então vai, agora deixa Não tem jeito Peraí A sua não tá lá Eu botei a minha lá Não, não importa Peraí que eu vou lá Não importa, deixa isso Não, minha filha Aqui nada Tá doida Tá acabando o tempo Eu escolhi as minhas batalhas Eu não quero entrar numa batalha agora por aquilo ali Cadê a manteiga? Eu peguei uma que tava lá Não me lembrei que a minha manteiga estava dentro de uma forma Peguei a manteiga de Helena Fica comigo, eu fico com as lutas, tudo certo Até porque os ingredientes são os mesmos Tô sentindo um cagaço danado Falta um montão de coisa pra eu fazer Fico com medo de ir embora pra casa, sem querer Passou um pouco da hora de eu tirar o peixe da geladeira Talvez uns 5 ou 7 minutos a mais Põe a crosta em cima Entra pro forno E vamos torcer Amanda, colocou o peixe? Vou botar agora Coloca agora Calma, vou botar Meu Deus do céu Eu abro minha panela de pressão e assim que eu tiro a tampa, a água que já tava lá dentro já sai da panela e inunda tudo Olha o Antônio secando essa forma Ah, que... não Gente, pega papel, não faz isso O Antônio... Acho que o cara dele tava duro, a gente tá vendo que dá pra... Eu acho que não usamos o suficiente Mano no liquidificador, você bota um líquido... Desficiente, dá pra enganar Dá pra enganar Dá pra enganar, é verdade Isso aqui é creme de eletro que tem lá? É Não usou? Não usou Ele usou só leite de coco? Eu falei Ele vai bater com o leite e depois no final põe o leitinho Esse creme de leite vai aonde? No purê É pra chegar o purê, porco Calma, Antônio, não vai dar tempo, hein? Vai dar tempo sim, chefe Vai ser eliminado Não vai nada Isso é muita coisa pra fazer Eu uso todo o meu creme de leite no liquidificador Se ainda estiver muito grosso, eu ainda tenho a etapa da panela Que eu vou temperar com leite de coco E dar um pouco de acidez com o empumante Então tem mais líquido pra entrar Nunca abri um negócio desse Tá bom, tá bom Ai, ufa Opa Tudo na minha vida é emocionante Sorte 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 Gente, a hora de montar Se lembra o tempo de montar o prato? Tá na hora agora já O cara foi O purê foi O peixe foi O bacon foi O treco lá também foi Foi E pela primeira vez Eu estou fazendo empratamento Com uma certa tranquilidade Amanda, você tá bem De boa Calma É, é, é Olha o teu peixe Valeu, viu, Luiz? Obrigada Ai Sabe a Amanda que derrubou as amôndegas lá atrás? Ela vem de novo Já querendo derrubar meu peixe Ai, ela já deixou a amôndegas cair Ai, meu Deus Ah, com emoção você não adorou, né, gente? Calma Helena, tá feliz Teu resultado? Era um prato que eu adoraria ter criado Ter pensado no prato Tem tudo a ver comigo Eu ponto tudo peixe Ah, vai tá ótimo Eu ponto tudo táxi pra ir embora daqui? Não, não vou embora não Eu ponto tudo táxi Vamos ver Tem que pedir avião, tá? Que isso não me leva Lembrem da textura do purê Eu bato o prato, dou uma rodada E o purê tá estático Eu vou voltar pra panela e afinar um pouquinho Afina mais o tempo Não Não, não, o tempo O tempo, André Dá, dá tempo Gente, faltam três minutos André, juízo Você vai ter que limpar esse prato de novo Cuidado, três minutos Três? Três Não, dá tempo, eu vou arrumar Gente, é o prato que tá valendo a permanência no Masterchef Sério Dois minutos Não dá pra refazer nada Menos de dois minutos Põe um pouco mais de leite de coco Porque eu não tenho mais o creme de leite Mexo André, você não vai conseguir montar Vamos, André Acelera essa p**** Volto pros pratos E não mudou absolutamente nada Minuto final Falta um minuto Um minuto Põe no prato, p**** Ai, c**** Fundo agora Vamos, André Tô acabando já Quem não monta, vai embora Agora não, o tempo tá acabando Ele tá brincando com fogo, não é possível Limpa o prato 10 29 É isso aqui? Falta alguma coisa? Não Olhe 7 6 5 4 3 2 1 Para O prato pujou agora? Eu olho pro prato e vejo o primo feio do prato de fogo Graças Deus é pai Baiana, Cristina, venha Ô graças a Deus, vamos lá Venha Olha que coisa bonita, mas cheia de graça Você não é de Ipanema não Ah é mesmo, eu sou da Bahia Mas é abusar dessa Cristina Ó bonito o seu prato, viu? Purê bem branquinho, do jeito que eu gosto Vamos ver o ponto do peixe Quanto tempo ficou no forno? 10 minutos Ótimo Ponto perfeito, Cristina E a manteiga com castanha de baru? Eu peguei a manteiga errada Eu peço desculpas a Helena Pegou a manteiga dela Foi um equívoco mesmo Não foi intencional Até mesmo que o meu tava pronto também Você acha que a manteiga vai fazer a diferença no seu prato? Eu acho que a minha tava melhor que a dela Que bom O alecrim tá muito grande aqui Helena, tá fora do padrão sua manteiga Poxa Que peso que eu peguei a manteiga errada Eu achei que essa tua vinagrete Faltou um pouquinho de acidez O bacon podia estar um pouquinho mais crocante, né? Agora teu purê ficou muito bom Eu acho que tu tá começando a te encontrar aqui no Masterchef Achar a tua cozinha Pouquinha Eu só vou comer mais um pouquinho Me dá vontade de chorar Se era dia dos pais quem ganhou o presente fui eu Tirando o gosto de um pouquinho de alecrim a mais Eu acho que você trabalhou muito bem Perci Mas é... Não quero falar que você vai ficar Porque pode ser que os outros são melhores que você Sim, chefe, sim Então eu baixo a bola e fico quieta É muito engraçado É uma figura André Que que aconteceu aqui que tu fez algum... Correria no final Acabou saindo um pouquinho meio torto É... Foi nervosismo Porque o tempo que você fez isso Dava pra você fazer isso Uhum... Sim O peixe tá cru no meio Tá bem cru no meio Tá Coloquei ele na geladeira antes de começar a assar Acho que ele foi um pouco frio pro forno Por quê? Que tu botando na geladeira Pra manter ele fresco Como ia ficar uns 40 minutos Nunca faz isso Claro Antes de cozinhar Quanto mais ele esteja a temperatura ambiente Sim Melhor vai ser a coxão dele Eu me sinto um pouco burra essa hora Porque eu criei uma dificuldade a mais pra mim E você não coa ele, né? O óleo Não Eu falei que era pra coar, né? Eu... Dá pra ver ele é tipo uma burra Sim Só nessa hora que cai a ficha Eu simplesmente passei por cima disso Então ficou a desejar O óleo de coentro que você não coa O peixe O sabor do purê Está ok Porém o conjunto não fechou Beleza Eu quero contrações Juliana Acorda Estou acordada, chefe Vai Penero também? Penerei 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 Penero com o quê? Com a... Penera A penera grossa A penera grossa Não adianta O peixe está no ponto certo Obrigada É bem apresentada A vinagre está ligada Apimentada Contém acidez Falta um pouquinho de sal Se não sairia quase perfeita Tá bom Eu adorei os bomboletes Obrigada Você sabe que a comida Ela sente o nosso estado emocional Não é? Eu acredito muito nisso Eu sinto que muitas vezes você está meio para baixo Nas provas Não está animada Eu estou muito feliz de estar no Masterchef Eu estou realizando um sonho Mas eu acho que é exatamente por querer muito isso Que para mim é tão tenso O conjunto do seu prato ao sabor está bem parecido Está gostoso a apresentação Mas eu quero ver você mais feliz cozinhando, Juliana Você é uma princesa, não é? Toda princesa está feliz Obrigada Tá bom? Helena Também, ó Não passou no... Passei Esse é o problema no chinoa Deveria ter passado no Perfex Mas eu passei no chinoa Qual foi a maior dificuldade aqui para você? O tempo Eu fiquei contando o carneirinho no final da prova Eu poderia ter passado um processador no purê Para ele ficar mais cremoso Mas eu acho que ele ficou bom Tive um problema com a manteiga Mas a minha foi... Ela estava mais grosseira, proposital Mas eu gostei Era uma prova criativa ou de reprodução? Reprodução Eu fiquei curiosa para te fazer uma pergunta Eu já sei qual é Qual é a pergunta? O que eu teria feito se eu tivesse sido criativa? O que você teria feito? Eu ia pegar o coentro, eu ia desidratar no forno E teria colocado o coentro em cima assim como um pó de coentro Gosta? Desidratado É Ele perde o sabor, né? É, ele é estético Você confia em sua comida? Confia em você? Sim O que sim em você? Capricórnio Não entendo nada disso Maravilha, o Capricórnio é corajoso Se eu não fosse corajosa, eu estava no sofá da minha casa Eu não estava aqui Tirou a semente da pimenta, tirei Está picante Outra picante Bem picante Eu coloquei a pimenta desde o moço inteira Eu pus esse monte de pimenta que você pôs Estava picante Eu não sei a quantidade Eu pus esse monte de pimenta que você pôs Eu piquei grosseiramente minhas ervas Não O meu óleo de coentro estava assim, com essa porra? Não A minha banana estava desse tamanho Um, dois, já tem uns quatro erros aí Peraí Não, não vou discordar Ok Não vai discordar É um fato Tá Se tratando de uma reprodução O chefe que está aqui na nossa frente Acho que a gente tem que, né? Segurar um pouco a onda Uma das grandes virtudes do ser humano É saber ouvir e saber a hora de falar Isso se chama humildade A única coisa boa que está no seu prato é a manteiga Que não foi você que fez Obrigada Naquela hora a minha autoconfiança, autoestima, qualquer auto, qualquer coisa Vai pro inferno Se um prato que é a minha cara Que eu adorei fazer Eu fiz desse jeito Eu não quero fazer mais prato nenhum Isabel Acho que seu trabalho é uma reprodução Acho Fiquei te observando na hora que o fogácio estava explicando o prato Eu te achei muito atenta E muito curiosa Isso é uma coisa muito boa O cozinheiro tem que ser curioso Inquieto Eu amo aprender E eu amo cozinhar Então até agora eu não estou acreditando Que eu tive essa oportunidade Enquanto a gente escuta bem A gente consegue fazer bem A primeira apresentação é perfeita Mas não faz tudo Lógico Não é porque é bonito que é bom Sim Mas as pessoas não tem aparência boa Porque eles estão de coração bom Nossa, com certeza Com certeza Olha o fogão Tem cara de mal Tem cara de mal Mas é bonzinho Quem vê cara não vê coração É A primeira é bem feita Ele é bem liso O olho está bem peneirado O peixe está no ponto certo O único defeito que eu acho Foi um pouquinho queimido em pimenta Quase igual do chefe Você foi uma boa aluna hoje Né? Obrigada E a apresentação ficou muito semelhante Obrigada Muito boa Eu falei para o André que eu ia votar nele Eu não prometi voto para ninguém Já começa um movimento Tentando converter votos para o André Eu prometi meu voto para uma pessoa e vai ser nela Antônio Menú degustación É? Essa senhora está dizendo Eu sou eu O purê está grosso E está com alguns grumos A gente sente que o cara não cozinhou o tempo que ele deveria ter cozinhado E teu peixe está muito cozido também Você não viu que o purê era uma musseline Uma coisa mais... A ala mais leve Eu vi na hora que você estava montando que parecia um... Ficou um reboque Para levantar uma parede Me atrapalhou um pouquinho com a panela de pressão Atrapalhou bastante, né? O prato não tem naver com o prato do chefe Desculpa Me sinto um pouquinho decepcionado comigo mesmo Se alguém for muito estrategista vai querer tirar o Antônio Porque vai eliminar alguém muito forte da competição Ah! Amanda Nossa! Estou quase morrendo do coração Visual do seu prato Por que palma? Eu estou tão... Parabéns Jura? Olha o sabor Eles gostaram do meu empratamento Tinha sal na sua bancada? Tinha Tinha Gente, Masterchef Você está aqui e meio segundo... Você vai me matar do coração hoje Está suando frio? Eu estou Minha mão está gelada Respira Igual um negócio Eu diria que o teu prato foi o que ficou mais similar Esteticamente falando ao prato do Fogaça Mas ele está soço A vinagrete está boa E tu tem mão boa para o tempero, Amanda? No desespero ali eu fiquei com medo de passar a mão É, o medo É Às vezes é um problema Eu não sou um cara que gosta muito de sal Tirando um restaurante de sal Que eu adoro Se eu pego bacon e como tudo junto Está perfeito para mim Então, pode ir Obrigada, gente Obrigada E agora o destino de vocês está com eles Vamos ver Vamos lá Mas por mais que você pense estrategicamente de tirar o mais... De salvar o mais fraco Também é importante você pensar em salvar seus aliados, tá ligado? Uhum Ó, gente, fiquei muito emocionado do meu pai aparecer aqui, meu Deus do céu Bonito Eu fiquei também Lindo o seu pai Eu vou te falar que eu me surpreendi Eu achei que, de forma geral, assim, a galera foi muito bem, assim Mas a gente tem três que não consegui realmente fazer bem diferente Óleo de coentro, a textura do purê É Por mais que tu não goste, mas tu tem que respeitar Lógico Eu acho que aqui, desde o começo, a prova ficou muito clara, né? O André também foi perto É, eu subiria o André Um, dois, três Será? Parabéns pelo trabalho de todos, né? Com erros e acertos Juliana Isabela Foram os mais próximos, os trabalhos mais bem reproduzidos Mas sempre tem um melhor Por um pouquinho Esse prato que mais chegou próximo É o da Isabela Parabéns, Isabela Juliana Vamos fazer um combinado? Vamos Eu e você mais alegre, mais feliz? Prometo Vamos Posso só falar um negócio? Parabéns, Isabela O meu biológico E o Renan Que me criou Então eu queria dedicar Esse prato Essa vitória pros dois Parabéns, gurias Mezanino pra vocês Obrigada Totalmente comovida por muitos lados Por ter ganho a prova Por ter reproduzido o prato do Fogaça E também por ver os meus dois melhores amigos ali Nos destaques negativos Tchau 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 Tchau